Eu cheguei a citar também, porque assim, não que o Wendel seja um péssimo jogador, entendeu Felipe e Alain, não que seja um mau jogador, não, ele tem uma qualidade muito boa, ele já mostrou isso inclusive da outra vez que passou aqui, a questão do Wendel hoje, hoje, é se você pegar a boa parte dos jogos do Alagoano, deixa um pouco a desejar na questão da marcação, do apoio, o jogo passado contra o CRB mesmo, a gente precisa ser justo com as coisas, todas as jogadas do CRB eram em cima do Wendel, no lado esquerdo, se não todas, mas uma grande parte das jogadas era pelo lado esquerdo defensivo do Asa, por quê? Por causa da fragilidade e depois o Humberto Loser chega até a dizer isso, não de forma clara, objetiva, direta, mas ele deixa nas entrelinhas, que o caminho ali era o lado esquerdo. É, exatamente, Felipe, sobre a setor defensivo aí do Asa, né, esses quartetos aí, que a gente sempre discute aqui, realmente você tá a favor? Olha, eu acho que o Asa, esses jogadores, o parteto com o Lázaro, Christian Luca, Fábio Aguiar e o Wendel, é o que o Asa tem de melhor, agora de fato não é o ideal, eu vejo uma dupla de zaga, um miolo de zaga muito forte, são dois zagueiros muito seguros, zagueiros fortes fisicamente, são bons também no jogo aéreo, mas enquanto sistema e quando você precisa dos laterais, o Lázaro, por exemplo, é um lateral muito frágil fisicamente, ele vai, ele avança bem, mas na hora da defesa ele não tem uma segurança tão forte, do mesmo jeito o Wendel Nery, eu acho que o Wendel é até mais deficiente na defesa do que atacando. Ô Felipe, deixa eu trazer mais subsídios, eu tô aqui no programa, mas apurando informações, me chegou mais aqui, trazer mais subsídios até pra levantar um debate acima disso e você, oficialmente, e você é o comentarista, não é? Você e o Zé Oliveira. Só pra dizer aqui, eu concordo com o Sorrentino, que tá aqui no chat, não pra esse jogo, mas agora... E a Juliana, que é graça, que ela disse que pode colocar os dois goleiros, né, o Renan Reinaldo e o Flávio no gol, ela tá dizendo ali, pode colocar os dois no gol. O Cluípe joga quando? E ela fala, e ela fala aqui também, a Juliana fala aqui o seguinte, a Juliana fala aqui o seguinte, o Renan luta o campeonato todo e agora estão querendo tirar o homem do jogo, o final. Eu, às vezes... Aí coloca PQP, ninguém tá querendo tirar ninguém aqui. Às vezes, às vezes... Tô dizendo que seria melhor pra mim, né? Às vezes, às vezes eu tenho um problema de amnésia. Por exemplo, pra eu saber que o Asa jogava amanhã no horário, eu fui olhar no aplicativo aqui, eu havia esquecido. Só que no aplicativo, quando eu procurei os jogos, a gente tem uma semana, eu não vi o Cluípe. Joga esse pra uma semana. Ó, Juliana, tá rindo aí, viu? Tá bom. Sim, então é só dizer assim, eu concordo com o Sorrentino, mas se fosse um pouco lá atrás, pra esse jogo também não, porque aí você vai destruturar tudo. O Esquerdinha. Eu acho que o Esquerdinha, quando entrou na lateral esquerda, ele não comprometeu, pelo contrário. Ele ajudou e muito o Asa. Ponto. Agora, Felipe, só pra você pegar esse gancho do comentário, você falou em relação ao Lázaro. Que é meio que... Sim. Vulnerável, né? Ele apoia muito, mas na marcação ele tem uma certa deficiência. E aí entra o que eu tô apurando aqui agora. Eu falei esse time... E ele frunzindo também. Exatamente. Eu falei esse time agora, com o... Renan. Renan, o Lázaro, o Christian, o Fábio e o Wendel, Zé Wilson, Didira, Heleno, Feijão, Vitinho e Lúcio Maranhão. Mas vamos lá, se a gente de repente faz algumas alterações. Por exemplo, é... E aí? Eu falei no Didira e não no Fidelis, mas poderia acontecer o seguinte. O Fidelis jogar nessa primeira formação. E eu tenho ideia aqui. E o Everton Helena ir pro banco. E o Everton Helena seria a banco e o Didira seria o titular. Aí seria Zé Wilson, Fidelis, Didira e Feijão. Essa é uma formação. Mas treinou. Essa é uma... Eu tô dizendo que treinou. Eu não vi o treino. Mas... O drone da NNFM passou por lá, viu? Aí uma outra formação... O Asa precisa atacar, não dá pra defender. Também acho. Eu concordo com o Felipe. Eu acho que essa formação não tá legal, não. Uma outra formação. Você tira o Didira, põe o Heleno. Mantém o Fidelis no meio. Na lateral direita você tira o Lázaro e põe o Michel. O Michel pra mim, o ano passado, não sei se o Felipe concorda comigo, mas o ano passado pra mim... Você entendeu, Felipe? Eu entendi. Eu colocaria outra formação aí. A gente pode debater. Eu tiraria o Didira e colocaria o Joãozinho pelo lado esquerdo. Entraria só com o volante. Só com o Zé Wilson. Entraria com três atacantes, então? Três atacantes? Entraria com os três atacantes, mas não precisa atacar. Mas aí eu concordo com o Felipe. E foi o que eu disse ontem, que o Zé não concordou. Porque se você tá perdendo hoje, por exemplo, amanhã é o jogo, quatro horas da tarde. Quando as equipes entrarem em campo amanhã, o CRB já entra em campo vencendo por dois a zero. Você tem 90 minutos pra fazer no mínimo dois gols. Você não pode fazer um só. Tem que fazer dois e não pode tomar. Ponto. Então, se você precisa chegar, na pior das hipóteses, a um empate em dois a dois, eu faria isso, eu disse ontem. Você entraria com três atacantes, três jogadores no meio, três atacantes. Aí eu poderia fazer isso que o Felipe tá dizendo a questão do Lázaro. De repente, eu sacaria o Lázaro e colocaria o Michel, que é mais marcação. Porque você já tá com o meio campo vulnerável. Até porque sempre tá descendo o Renato por ali. Aí você sacaria o Lázaro e colocaria o Felipe, aliás, o Michel. Porque aí você tinha já ofensividade demais com o Joãozinho, Vitinho e Lúcio. Você ainda tem o Lázaro. E o próprio Wendel pra subir. E o próprio Wendel. Então você seguraria mais um lado com o Michel. O Zé Wilson fazia a cobertura do Wendel quando ele subisse. E aí ficaria um pouco mais o Heleno e o Didira, de repente. Concordo. Ficaria um pouco mais. Saindo o Fidelis. Nesse caso, mas o que eu vi do Felipe aí, foi tirando o Didira e colocando o Joãozinho. Então, então. Mais que ele, entendeu? Aí você ficaria com o Zé Wilson, Fidelis e Heleno. E Heleno. E o Feijão. Zé Wilson, Heleno e Feijão. Zé Wilson, Heleno e Feijão. Joãozinho, Vitinho e Lúcio Maranhão. Ah, entendeu, entendeu. Entendeu agora? Aí o que é que fazia? Quando o Wendel subisse pra ser mais um atacante, seria um quarto atacante. Não é isso? Subisse sendo um quarto homem de frente, o Zé Wilson se deslocaria de forma centralizada na frente da área e iria fazer a cobertura do Wendel. E aí o Heleno ficaria um pouco mais. Ou o Heleno saia pra fazer a cobertura. Pode até revezar. Eu acho que esse meio, viu, Felipe? Eu acho que esse meio... Levante, só complementando. Por favor, por favor. E aí o Asa, quando as coisas começassem a apertar, ou na hora da verdade, vamos dizer, o Cidre Moraes ia olhar pro banco e ele ia ter o Didira. Um cara que bem decide. E aí, por que o Didira não ser titular? Eu acho que o Didira, entrando no decorrer do jogo, ele poderia dar ao Asa uma condição de mudar o jogo, a depender de como o jogo esteja. E aí ele teria o Didira como um 12º jogador, não como um reserva, mas como um 12º jogador pra ele ter uma forma diferente de jogar com um cara mais organizador no 2º tempo. Eu acho que um jogador... Que tende o CRB a se defender no 2º tempo. A tendência é essa. O problema é você não ter esse cara, Felipe, que seja mais amador, mais criador no setor do meu campo. E você deixa, na minha concepção, uma vulnerabilidade no meio pra esse meio campo do time do CRB, que é o meu campo veloz, o meu campo inteligente, a Uremi, o próprio Valoura, o João Paulo, são três jogadores super inteligentes. E ainda tem o Mike, que faz essa função caindo pelas beiradas, saindo do meio, correndo em diagonal pela direita. E aí você tem três jogadores ali. Quando eu falo o meu campo com quatro jogadores, não é pra, por exemplo, vai ficar ofensivo demais. Não, eu entraria com o Didira de primeira, porque eu ganharia no sistema defensivo, mesmo ele trabalhando como segundo volante, e ganharia também na criação, pra fazer com que essa bola chegasse um pouco mais rápido, um pouco mais redonda, vamos colocar assim, para os atacantes, pro Vittima e pra o próprio Lúcio Maranhão. Entendeu? Então assim, por isso que na minha concepção, eu ficaria com os quatro jogadores no meio. O Zé Wilson, o Didira, o Everton Helene e o Anderson Feijão. Eu ganho na marcação, eu ganho na criação. E até essa questão do Lázaro, tem o Lázaro subindo, o Didira pode fazer essa função da direita, na hora que o Lázaro subir, pra fazer essa dobra ali que o Didira jogou muito tempo como lateral. E jogou muito bem, quando jogou como lateral, depois que ele foi transferido pro setor do meio campo. Então por isso que eu manteria, em qualquer formação no meio, eu manteria o Didira de primeira. Agora tem um porém, tudo isso aí, realmente a gente tá aqui colocando suposições, lógico. O time quem tem é o Sidney, né? Mas se olharmos aí o retrospecto aí da equipe do Asa, o Asa não tá fazendo gol, não tem conclusão de gol. Mas o que você poderia fazer também, ou é uma opção também, você manteria ali o goleiro com as quatro formações anteriores que a gente falou agora há pouco, e aí você poderia pegar ali no meio, colocava o Fidelis e o próprio Zé Wilson fechando a cabeça de área ali, e deixava o Endel e o Lázaro sem subir muito, aí jogava pelo lado liberado da esquerda, o Joãozinho, na direita poderia jogar o Vitinho e o Lúcio Maranhão enfiado. No meio campo ali, livre de marcação, só pra trabalhar a bola, o próprio Anderson Feijão. Essa poderia ser uma das opções, por quê? Porque se você não sobe com o Endel do lado, e você não sobe com o Lázaro do outro só pra ficar na marcação do contra-ataque da equipe do CRB, porque isso vai acontecer muito, aí você prenderia, mas aí o Joãozinho volta e também o Vitinho voltava. Aí na sua formação você tá com dois volantes, sem ninguém criar no meio. Sim, mas aí tem que ter, mas e o Anderson Feijão não ia ficar livre no meio? Apenas o jogador criando no meio. Mas o Anderson Feijão, mas o Fidelis também arma. Com essa formação ele toma menos de três, né? Não, mas o Anderson Feijão ficava ali armando o jogo no meio. Não tem como. Tem, tem. O cara sozinho, não dá. O Anderson Feijão. Não dá, sozinho. Aí você ia tirar aqui dali. Você tem que ter mais um jogador no meio. Aí vai ficar sem ataque, não fica ataque. Não tem ataque. Sim. O próprio Feijão desce pro ataque. Sim, mas quando vem aparecer no ataque, não chega. O próprio Pelé não desce pro ataque. Até hoje o Asa, o Asa. Eu não tiraria de dentro do jogo. Nos últimos quatro, cinco jogos, quantos gols o Asa fez no ataque? Porque não tem ataque. Porque a bola não chega. Não chega. Os caras tão fazendo ligação direta da zaga pro ataque. Sim, mas por que não chega? Você acabou de dizer se o Asa vem jogando com... O Asa vem jogando. Não, o Didier jogou esse último jogo agora de primeira. Sim, mas o Eberton Heleno tá jogando, o Fidelis tá jogando. Todo mundo tá jogando e não chega a bola no ataque. Não chega porque não passa pelo meio. Sim, mas por que não passa? Porque os caras não tão fazendo ligação direta. Exatamente. A zaga pro ataque. O momento de fazer a mudança seria essa. Você colocar o Joãozinho do lado e o Vitinho do lado do outro. Por quê? Porque o Vitinho fica no ataque sozinho. Ele e o Lúcio Maranhão. Lúcio Maranhão, a bola... Aí vem esse lançamento que você fala. De canto a canto, o Lúcio Maranhão rezona de cabeça pro Vitinho passar correndo. Não pega nunca. Raramente acontece isso. Quantos gols visam o Vitinho nesse campeonato? Nenhum. Mas é isso que eu tô dizendo. O ataque não tá fazendo gol. Então precisa fazer essa mudança. Não pega o Vitinho, bota o Joãozinho, acabou. Precisa fazer essa mudança. Se você coloca só isso no ataque... Deixa o meio, deixa o meio. Eu acho o seguinte, em meio a tudo isso aí, eu acho que a maior cartada do Sidney Moraes, e que não é uma cartada dele, é o óbvio, é o óbvio, o básico, é se ele tivesse amanhã, de repente, a disposição de dizer, eu vou apostar no óbvio. No natural. O Anderson Feijão não vai jogar pelos lados do campo, com a obrigação de marcar lateral. O Anderson Feijão vai jogar na posição dele. Tão matando o cara nessa posição. Anderson, você vai jogar na sua posição. Você é meia de criação. Você vai criar. Esqueça a obrigação de você estar acompanhando o lateral. Por que, Feijão? Você não tem físico pra isso. E aí, ele chega e diz, eu vou assumir a responsabilidade. Que nesse caso, pra mim, ele não estaria assumindo nada. Ele estaria fazendo o óbvio, o trivial. O Anderson Feijão jogar na posição dele. Eu acho que já seria um grande feito para o Asa, o Anderson Feijão jogar na posição dele. Mantém tudo que tem hoje, com o Anderson Feijão só jogando na posição dele. De ofício. Pronto. Eu acho que você resolve o problema do setor do meio campo. E você começa a ter um homem de criação. Vou mais a lei. O torcedor colocou ali no chat, acho que foi o Sorrentino. Você viu o ano passado, 4x1? Cada jogo é uma história. Eu não me ligo muito nisso. Pra mim, é mesmo que nada. O Asa ter vencido o ano passado o CRB por 10x0. E não ter sido campeão. E trazer o resultado pro jogo de hoje. Pra mim, não influencia nada. Você lembra que o ano passado o Asa venceu o CRB por 10x0? Tá. Foi o ano passado. Não vai resolver nada nesse ano. Nesse ano foi 2x0 pro CRB. É. Não vai resolver nada. Não adianta. O que vale é agora. 2x0 e 2x1, né? É. O 2x0 e 2x1. O que vale é agora. O que o Asa fez o ano passado já é uma página virada. O posto só já diz. O ano passado. Passou. Ponto. Tem que ser agora. Então, se o Asa pega o Anderson Feijão e diz. Você vai na sua posição. O Cinto Mais cria. A capacidade mínima. E não é ser expert no futebol. É você ter uma capacidade mínima. Dizer o ano. Você vai jogar na sua posição amanhã contra o CRB. Ou hoje contra o CRB. Pronto. Faça o que você sabe fazer na sua posição. Esqueça o que eu disse a você. Que tem que marcar lateral. Tem que acompanhar lateral. Que você tem que ser ponteiro. Esqueça. Jogue na sua posição e dê o seu... A minha pré-eleição com o Anderson Feijão seria essa. Faça o que você sabe fazer na sua posição. Então, esqueça lateral para você acompanhar. Jogue o que você sabe. Ponto. Faça o seu. Eu acho que já era um grande reforço para o Asa. E uma grande qualidade técnica que você ganharia no meio campo. E aí você podia mexer nas outras peças do meio. Do jeito que você quisesse. Podia até botar o que o Felipe disse. Joãozinho de um lado, o Vitinho do outro e o Lúcio do outro. Com o Anderson flutuando ali. Só criando. A obrigação de criar. Só. Eu acho que o Asa entraria com muito mais qualidade. Com uma probabilidade muito maior de encurralar o CRB. Se ele bota o Anderson flutuando ali. Na frente do meio campo. Entre o meio campo e a linha da grande área. O Anderson flutuando ali. E bota três atacantes. Joãozinho, Vitinho e Lúcio. E aí você resolve. Se bota Zé Wilson. Se bota Fidelis. Se bota Heleno. Se bota Didira. Se bota Michel. Se bota Lázaro. Se mantém o Wendel. Porque eu acho que. Pô irmão. Você precisa vencer o jogo. Ponto. E não é tão difícil né. E não é difícil não. E você tem que extrair dos jogadores Felipe. O que você tem de melhor. Eu não consigo entender. Todo mundo vê o Feijão jogando errado. Só quem não vê o Feijão jogando errado é o treinador. Eu não consigo entender. Os treinadores. Os treinadores. Esse aí. Esse aí que tá sendo uma cópia do que passou. Porque tudo que o outro fez. Esse tá fazendo na sequência. O erro tá continuando. E é muito simples cara. Se você Felipe. O que você vai inventar com o cara? A gente que trabalha mais nos jogos do Asa. Você tem feito um jogo ou outro. O Alain também. Mas a gente trabalha mais nos jogos do Asa. Quem tá mais aqui. O próprio Anderson Feijão cara. Todo jogo que você vai entrevistar o Antes Feijão. Ele. Se pegar no NN Play aqui. Os últimos cinco jogos. As declarações de Feijão são praticamente as mesmas. Mudando apenas as palavras. Aí ele diz. Tem ligação direta. Precisa resolver. Eu tô jogando na posição mais pelos lados. Eu preciso jogar mais centralizado. Eu preciso jogar mais assim. Então cara. Peraí. Então assim. É questão de coerência. É só isso. Se eu tenho um jogador. Que ele é um meia de criação. Que ele joga ali entre o meio campo e a linha da grande área. Criando oportunidades. Pifando quem tá na frente. E fazendo um diferencial pela qualidade que ele tem. Que é a diferença individual dele. Por que eu vou tirar esse cara dali. Você vai ser ponteiro. Vá pro lado. Quando tiver uma falta você cobra. Mas cuidado no lateral. Marca o lateral. Se o cara não tem físico pra isso. Não é dele né cara. O Antes Feijão não tem físico pra isso. Se a gente observar. Se a gente observar o jogo aqui em Arapiraca. No Coracê da Mata Fonseca. O Matheus Ribeiro. E o próprio. O Romão. Pela esquerda. Era uma avenida sempre pra cima do Lázaro. Era uma pressão sempre. Não tinha aquela dobra. Pode observar o jogo aqui no Coracê da Mata Fonseca. Por isso que eu tô falando. Que se você arma o time desse jeito aí. Com o Vitinho na esquerda e o Joãozinho do outro lado. Eles. No ataque da equipe do Gabo. Eles é que voltarão. Eles vão ter que voltar marcando. Porque o Joãozinho vai voltar. Marcando do outro lado. O Matheus Ribeiro. E o Vitinho vai voltar. Marcando. O Guilherme Romão. Então. Vai ter uma dobra. Nas laterais. Nos meios. Vai contra-atacar. Vai todo mundo em bloco ali no meio. Por isso que eu tô dizendo. Que o Feijão teria que estar flutuando ali. E ter dois volantes na equipe do Asa. O problema é que o Vitinho não sabe marcar. Mas aí ele. Mas ele vem. Ele sempre acompanha o lateral no calcanhar. Ele acompanha o lateral. Não dá pra ser cão de guarda. Mas dá pra ser um cara que vai fazer algum tipo de pressão. Isso. Não precisa ser um marcador. E o Anderson Feijão. É. Exato. E o Anderson Feijão. Qual é um dos grandes fundamentos dele? É o arremate. O chute de longe. E ele precisa estar com o gol pra frente. Não de lado. Não pra cortar por dentro. Ele precisa ser o cara que vai enxergar a ultrapassagem do Vitinho ou do lateral. Do Joãozinho ou do lateral esquerdo. Uma própria bola mais enfiada pro Lúcio Maranhão. Uma tabela pro Lúcio Maranhão pra ele chegar batendo. Ele precisa jogar de frente pro gol. Não de lado. Mas é exatamente o erro. E ele jogando assim. Isso não é muito difícil. Como ele tá jogando. A gente tá falando aqui pra ele jogar no meio ali. De frente pro gol como você colocou agora aí. Nessa posição. Ele fez 12 gols no campeonato passado. Foi revelação no campeonato passado. O Anderson Feijão. Foi isso que eu disse ontem. Se você pega. Esse ano ele fez quantos gols? Quatro gols parece. Dezenove jogos, quatro gols. Quatro gols. Fez 12 no ano passado. Jogando na posição dele. Em 34 jogos no ano passado. Ele fez 14 gols. Aí o cara quer inventar a roda. Colocar o cara pra jogar na outra posição. Trinta e quatro, 12 gols. Trinta e quatro jogos, 12 gols. Aí você pega uma média aí. Divida. Trinta e quatro por 12. É a média dele. Aí você... Esse ano ele jogou em 19 partidas. Fez quatro gols. Isso né cara. Então assim. Muito pouco. Você tem que extrair o cara. Tem que extrair o cara. O cara tem de melhor. Mas na posição dele. Não dá pro cara querer inventar. Entendeu? Então assim é fácil. É simples. Será que ninguém sabe que o Anderson Feijão não é atacante de beirada? Será que ninguém sabe quando o Anderson Feijão não sobe pra voltar marcando lateral? Se preocupar com marcar lateral? Um jogador na qualidade do Anderson Feijão. Eu fui buscar. Os caras tem que ter preocupação, os adversários, em marcar ele. Não ele marcar ninguém. Eu fui buscar a informação do Anderson. Aí eu acho que ele tem que marcar também. Sim. Não pela lateral. Eu tô falando não pela lateral. Ele joga no meio. No meio. Eu concordo. Mas ele tem que fazer um trabalho de marcação também. Até o Messi marca. No meio. Eu tô falando no meio. Eu tô falando do Felipe. Nas laterais eu tô falando. Onde ele tá correndo. Entendeu? No meio tudo bem. Não, de fato. Ele tem que fazer uma pressão sobre o zagueiro, sobre o volante. O que tem que acontecer é o seguinte. E aí o Felipe e o Alain podem concordar comigo ou não. Mas eu queria também opinar de vocês nesse sentido. Por exemplo. O Anderson Feijão jogando de frente pro gol. E aí o que é que ele faz? Ele livre na posição dele. Aí concordo com o Felipe. Ele tem que ter a obrigação de no mínimo fechar o meio. Acompanhar. Pra sair fechando o meio. Se não marcar. Mas pelo menos dificultar. As ações. Dos dois volantes CRB. Do Auremi e do Juninho Valoura. Pelo menos isso. Não é isso? Então. Aí o Anderson Feijão jogando de forma centralizada ali. Ele vem no meio campo um pouco. Recorre um pouco. Ele sem a bola. Pega essa bola do Zé Wills. Do Fidelis. Ou do Didira. Quem jogue. Pra ele começar a criar. O ano passado ele fazia isso. Ele pegava os volantes. Saiu pra o jogo. Ele pegava essa bola dos volantes. Os volantes obrigatoriamente passavam. Tipo o Auremi hoje no CRB. O Auremi recebe a bola e passa pra o João Paulo. Ou passa pra o Valoura. O Auremi é quem pega essa bola primeiro. Pra depois passar pro João Paulo. Ou pra o Valoura. Mas obrigatoriamente essa bola passa pelo Auremi. Pela qualidade que ele tem. Essa bola passaria. Ou pelo Zé Wills. Pelo Fidelis. Ou pelo Didira. Ou Everton Alene. Quem estivesse ali. E aí você pega essa bola. Você passa essa bola pra o Anderson Feijão. Você vai fazer a transição perfeita. Defesa, meio campo, ataque. Que hoje não tem. Hoje você tem. Defesa, ataque e ligação direta. E toda jogada do Asa. Não precisa ser inteligente pra ver. É. Pega a bola. Joga no Vitinho. Feito o cavalo de cinema. Como diz que é banho. Vitinho é igual cavalo de cinema. Não cansa. Mas também não faz nada. Então assim. Vamos ao intervalo. A gente volta só falando. Só pra concluir. Então se você pega. Aí eu concordo com o Felipe. Quando ele diz. Com essa situação. Você teria que alguém ir pro sacrifício Alain. E quem seria o sacrifício? Seria o Lázaro. Porque aí. Pra você não ficar vulnerável demais. Você tiraria o Lázaro. E colocaria o Michel. Que é mais lateral, lateral. O Lázaro. Pela característica dele. É mais ala. Apoia mais. Aí é nesse momento. Se você joga o Vitinho pela beirada. Você tem que jogar aí o Michel. Pra marcação. Aí você joga o Michel. Pra fechar a marcação. Você joga o Michel. Porque do outro lado. Você já tem o Wendel. Que com deficiência ou não. Mas ele apoia muito. Ele sai muito pro jogo. Então você não pode ter os dois. Laterais. Apoiando muito. Ou um ou outro. E aí. O sacrifício seria o Lázaro. Por quê? Porque você tinha um outro jogador. Quando eu concordo com o Felipe de novo. Que é o Michel. Que é um lateral da posição. É um ofício da posição. O Michel é mais lateral. Porque se você sacrifica o Wendel. Você vai ter que botar o Esquerdinha. Ou o Alandas. Então você tá botando. Ou um meia. Ou um volante. Você não tá botando um lateral. E na direita. Você tem esse lateral. Pra fazer a substituição dele. Aí como foi que Lôzer. Prendeu a equipe do Alvinegro. Assistindo os tapes. Lógico. Nessas jogadas de grande área. De cobrança de escanteio. E marcando o Vitinho. Por quê? Porque no ataque só tem o Vitinho. O Lúcio Maranhão fica preso no meio de dois zagueiros. Batida direta. Pro ataque. Resvalada de Lúcio Maranhão. O Guilherme Romão prendeu o Vitinho. Segurou o Vitinho. Pronto. Acabou. Acabou o ataque. A diferença foi que o Vitinho ainda, nesta temporada, não tinha pego um lateral esquerdo de verdade. Mesmo assim não fez gol. E ele, nesse jogo, quando saiu e veio, ele pegou um lateral esquerdo de verdade, que é o Guilherme Romão. Mas que poderia até ser feito. Se tivesse essa substituição do Joãozinho, eles poderiam até trocar de posição. Porque, ah, se eu estou jogando na ponta direita, o lateral está realmente me prendendo na marcação. O que é que eu posso fazer? Eu, jogador, ou eu, treinador? Inverte. Vai para o outro lado. Vai ver se tu joga bem em cima do outro lateral, do lateral direito. E você vai fazer a inversão. Mas não tem como fazer essa inversão. Vai fazer essa inversão aí com o Lúcio Maranhão. Aí é simples. Você vai para a outra lateral. Você tem mais dois. Ou o Matheus, Ribeiro ou Hereda. Sim, mas aí você pode se dar melhor do outro lado. Entendeu? Mas isso não ia acontecer, né? É difícil, é difícil, cara. Eu acho o Vitinho mais fácil de fazer fumaça sobre o Romão. O Romão não é um exílio lateral marcador. É mais lento. Pela questão da velocidade, né? Ele sobe mais. Pela questão da velocidade, né? E o Romão que sobe muito, né? Vamos para o intervalo. 20 horas, 39 minutos. Um abraço.